Em 1857, nos Estados Unidos, mulheres morreram queimadas dentro de uma fábrica. A partir disso, gente, anos depois, veio o Dia Mundial das Mulheres. Todos os dias são o Dia das Mulheres. Queria falar para vocês, valorizem as mulheres, as mães, as esposas, as filhas, pois elas, além de guerreiras, elas são as pessoas mais importantes das nossas vidas. Obrigado a todas as mulheres do planeta. Obrigado a toda mulher que acredita que pode mudar o mundo. Obrigado a vocês. O Dia Internacional das Mulheres é celebrado anualmente no dia 8 de março. A ideia de uma comemoração anual surgiu depois que o Partido Socialista da América organizou o Dia das Mulheres, em 20 de fevereiro de 1909, em Nova Iorque. Bom, pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Lucas, veterinário aqui de Ibiúna. Gostaria, no nome da minha mãe, da minha namorada e da minha sogra, mandar um feliz Dia das Mulheres a todas as mulheres daqui de Ibiúna, daqui do estado de São Paulo, do Brasil, do mundo inteiro. Muito obrigado. Uma jornada de manifestação pela igualdade de direitos civis e em favor do voto feminino. Durante as conferências de mulheres na Internacional Socialista em Companhia, em 1910, foi sugerido por Clara Zeptin que o Dia das Mulheres passasse a ser celebrado todos os anos, sem que, no entanto, fosse definida uma data específica. A partir de 1913, as mulheres russas passaram a celebrar a data com manifestações... Através dessa mensagem, parabenizar todas as mulheres aqui hoje, dia 8 de março de 2022, Dia Internacional da Mulher. Eu gostaria de agradecer todas vocês, mulheres guerreiras, mulheres fortes, que fazem a diferença na nossa sociedade, que são um verdadeiro exemplo, que desde o berço acompanham a gente ao longo da nossa vida, vocês são merecedoras, todo dia é Dia da Mulher. E eu mando um beijão aqui para todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Realizadas no último domingo de fevereiro. Em 8 de março de 1917, 23 de fevereiro, no calendário juliano, ainda na Rússia Imperial, organizou-se uma grande passeata de mulheres, em protesto contra a carestia, o desemprego e a deterioração geral das condições de vida no país. Operários metalúrgicos acabaram se juntando à manifestação, que se estendeu por dias e acabou por precipitar a Revolução de 1917. Nos anos seguintes, o Dia das Mulheres passou a ser comemorado naquela mesma data, pelo movimento socialista, na Rússia e em países do bloco soviético. Tudo bem com vocês? Hoje é o Dia Internacional das Mulheres. Eu quero parabenizar todas as mulheres do nosso Brasil. Inclusive as mulheres da minha vida, desde a minha mãe, a minha esposa, que eu amo demais, as minhas filhas, que são os meus amores. E eu dedico a vocês esta homenagem para todas vocês. Vocês são guerreiras, vocês merecem vencer cada vez mais a vida do povo. Um forte abraço. Deus abençoe a cada uma de vocês, mulheres. Em 1975, o dia 8 de março foi instituído como o Dia Internacional das Mulheres, pelas Nações Unidas. Atualmente, a data é comemorada em mais de 100 países, como um dia de protesto por direitos, educorada celebração do feminino, comparável ao Dia das Mães. Olá, tudo bem? Parabéns a todas as mulheres. Guerreiras do mundo, as ucranianas, que está sendo um alicerce ali, né? Um apoio fundamental, né? Uma lição para o mundo inteiro, né? E parabéns às mulheres. É isso. Nesse dia 8 de março, gostaria de parabenizar a todas as mulheres São verdadeiras guerreiras, que lutam diariamente, enfrentando todos os obstáculos, todas as adversidades, todas as violações. E tenham a certeza que vocês têm ocupado cada dia mais espaço, espaços importantes na nossa sociedade. Tenham a certeza que eu, Renan Godinho, desejo a vocês todo sucesso, prosperidade e deixo desde já o meu apoio a todas as suas lutas. Que vocês vençam a cada dia e, com certeza, juntos nós vamos alcançar igualdade, igualdade de direitos, igualdade de justiça, muito respeito e, com certeza, harmonia na nossa convivência. Um grande abraço a todos vocês. Parabéns nesse dia especial. Parabéns nesse dia especial. Parabéns nesse dia especial.